é um dos mais rápidos do brasil é o jeto do jesse, mano que da hora, velho, muito de gente que parou pra ver o Camaro do Léo, velho 400kv e tem 300 de litro, nossa senhora e aí gatinho, e aí bonitão, como é que você tá, suave? cara, conta pra gente, que carro é esse aqui, velho? mano, é um Virtus 2016, tá ligado? é famoso pra caralho, é o jeto do jesse, mano tô esperando aparecer um S2000 pra eu perder o carro e quantos cavalos que tá o carro? 132, não é mentira, tá original, é o 211 você veio pra se divertir ou? vim, só pra brincar, o Civic ainda não tá pronto, então a gente veio brincar com o jesse vim, só pra ver é o Pedro Gato oi? é o Pedro Gato será que ele vai perder hoje, só? ainda bem que não é S2000, né? é o Pedro Gato nossa, tomou na tapa aqui não não o jeca tradicional tá ligado nossa A parte vendeu, diabo. Claro, eu não consegui fazer launt nenhuma vez, o meu não tem um botão, tá ligado? Aí tem que fazer o esquema... A gente murchou já? Murchou um pouquinho só Não muito Tem que murchar mais Mas o controle fica entrando, mano, é mó merda, tá ligado? Vai assim mesmo, a gente murcha na próxima E aí, gatão? E aí, moço, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo? Esse camarão aqui tá na maldade, né? Tá um pouquinho, tá um pouquinho, mas hoje a gente não veio tanto na maldade não Estamos com a Zero 20, não estamos com a Zero 15, nada Veio só pra brincar Vamos só dar um borrachão ali pra dar uma levantada na galera Eu vou gravar você lá Mas vamos dar uma puxadinha, vamos ver quanto que a gente vira lá Acho que vira uns... Vamos lá, uns 8, 2, 8, 3, já tá bom Estouro, tá com quase cavalo Agora, sem o nitro... Caraca, verdade, tem nitro, né? Calma aí, vou mostrar pra você, calma aí Ó, sem o nitro... Você tá gravando já ou não? Tô, tô Sem o nitro, 400 cavalos e tem 300 de nitro Nossa senhora, velho É um pouquinho forte só Ah, é verdade, tem uns 2 galões de nitro, velho Não, é só pra brincar só Só pra se divertir só Que da hora, velho É isso aí, vamos lá fazer uma fumacinha Valeu, valeu É disso que a gente gosta, caralho É disso que a gente gosta, caralho Mano, olha o tanto de gente que parou pra ver o Camaro do Leo, velho Fala se o maluco não parou, velho E aí, mano? Belezinha? Cara, eu vi que você tem uma BMW, qual que é essa daqui? É 320? 320, mano, tá stage 2 Stage 2? Sim Você acha que vem quantos cavalos mais ou menos? Ah, então, de motor tava dando 300, mas de roda tá batendo 287, 88 Que da hora, velho Tá ligado? Você veio pra se divertir ou pra bater tempo? Então, cara, eu vim pra se divertir esse negócio de tempo, mano Eu tenho tipo, eu tenho um Camaro, eu tenho um golzinho Tá pra ser turbo, mano Que da hora, velho Aí vai ser pra competição, velho Então, mas aí já é pra arrancada, tá ligado? Ele vai ser preparado só pra arrancada Tinha um cara aqui que eu conheci Essa é a minha quarta vez vindo aqui Ele era o Leo Zera, tá ligado? Sim, conheço ele, é amigo meu Isso, então, e aí ele que me motivou a montar o Gol, tá ligado? Ele é um colega E aí ele falou, meu, tem uma carcaça aqui, vai atrás, pega e vou te levar Eu falei, beleza, mano E aí, então, e aí, mano, acabou que, tipo, mano Vou montar... Tá montando aos poucos É, aos poucos eu vou montando, tá ligado? Já comprei uma FT500 Já peguei o bloco dele, já limpei tudo, tá ligado? Caraca, velho É, então... Vou montar o carro do zero pra se divertir e bater tempo Ah, então, porque, mano, eu vou falar uma coisa pra vocês Galera, vocês que estão assistindo, eu vou falar bem a verdade Cara, eu sou pai de família, eu tenho duas filhas pequenas É... O que rola aqui não é muito perigoso, sabe, gente? É um negócio que eu acho que todo mundo, meu, aqui dá pra você trazer seu filho pra se divertir, sua filha Meu, isso aqui é uma... Uma... Pra mim, é uma coisa que... É... É... Sei lá, cara, é um gosto É tipo um lazer, né, cara? É tipo um lazer, mano Porque... É um hobby Porque, tipo assim, às vezes você quer fodir da realidade Sim E aí, tipo, meu Você tem um carro bacana Meu, aqui não precisa ter tudo isso Se você pegar um carro, uma AP e gastar 15 mil, você faz aqui o tempo 95 tranquilo, cara Que da hora, velho Tá ligado? E assim, meu, eu espero que vocês que estão assistindo venham Nem que seja pra assistir, mano É divertido pra caramba, tá? Mano, é muito da hora, da hora, da hora de verdade E novidades em breve, hein? Esse carro aqui vai rodar por 350 cavalos, mano Caraca! Vai vir Stage 3? Então, vai vir Stage 3 Eu já pedi da gringa o kit, né? Que é o turbo, vai trocar a turbina Vai trocar tudo, velho Pode ter certeza que eu vou gravar, mano Mano, tamo junto, mano É nóis aí, brigadão Rapaziada, olha a 320 que tá vindo, ó Tá Stage 2, 300 cavalos Vamos ver como que ele vai Ele não veio pra bater tempo, né? Como vocês viram aí Ele disse que veio pra ser divertido, mas não Tá chegando aí Vamos ver Rapaziada, eu acho que a 220 ia levar essa aqui, velho É verdade É verdade É verdade O que é isso? O potezinho daqui, bom branco, aí você fica batendo no chão. E aí mano, tranquilo, rapaziada, quem quiser levar o carro, Reiko, cara é monstro, Saveiro GTI, cara, fala pra gente, quantos cavalos que tem essa Saveiro? Cara, hoje 335 de roda, exatamente 335 medido no anodino. É um stage 3 mais ou menos? É um stage 3, é um motor de TI com turbiné S38, só que com menos pressão do que de costume, porque eu achei que é assim que o carro caminha mais. Entendi, e você veio pra bater tempo ou pra se divertir? Vim pra experimentar o carro, pra ver o tempo que vira, e agora eu vou tentar chegar nos 9,5, não é foda a categoria, mas vamos tentar. Que da hora, parabéns pelo projeto, você é foda. E aí rapaziada, qual o GTS ou Saveiro GTI, qual que vocês preferem? Eu vou na Saveiro GTI, tá aí, bagulho tá muito legal. Beleza, tranquilo, da hora. Cara, que chevette bonito que você tem, velho. Você viu, cara, foi difícil, mas eu consegui achar ele. É turbão? É turbão, demorei 5 meses pra achar esse carro, fui buscar lá em Minas Gerais, 500 km daqui, fui de guincho e voltei de guincho. Nossa, deve ter sido uma aventura louca. Mas tem que ser de guincho, né, não dá pra ir, 500 km de 4 machas, não dá não. Mas é isso aí, difícil achar. Agora deve estar com uns 250, 300 aproximadamente, a gente tá testando agora, primeira prova do carro. Que da hora. Primeira vez que a gente vem com ele, vamos testar ele aí, estamos testando ele aí aos pouquinhos aí. Então você comprou recente o carro e tá testando ele pra lá. Em 4 meses comprei esse carro, 4 meses. Caraca, velho. 6 meses negociando. 6 meses? 6 meses negociando. Cê é, louco. Sabe quando você fala que você quer um Chevette Tubarão Azul? Mostra pra rapaziada que a rapaziada vai entender. Mano, você veio pra bater tempo ou só pra testar mesmo? Não, eu vim pra testar o carro. Pra testar? Eu tô, eu sei que ele vira baixo, que a gente andou a primeira vez aqui tem um mês mais ou menos, mas com os pneus original ainda. Aí agora eu coloquei os R88. E quando veio, virou R85. Então pra mim querer disputar, que nem eu falei pro amigo meu agora que eu tô querendo disputar R95, eu tenho que fazer um segundo de reação, então eu tenho que esperar pra poder largar. Que da hora, velho. Bom, boa sorte. O cara ficou negociando esse Chevette por 6 meses? Fez uma bela compra. E aí, no belo raiz. A raiz leva nessa fase. Ó o Fusca Rosa. O que você falou? É um dos mais rápidos do Brasil. O Fusca? Não, é sério. Ô, não parece cachorro? Mano, tá forte não, imagina. Tá não, tá não. Não parece o cachorro quando vai mijar? Ele levanta a patinha. Falta de respeito. Viu que o maluco lixou até o carro, fica uma pista. Eu vi, mano. Duzentos metros que eu tô no pneu, puta que pariu. E o fogo soltando na troca de marco? O soltaria, tô representando bem, mano. Você viu? A BMW perdeu por 0.1. Só que o Verge demorou um segundo e cem, se não me engano falar. Nossa, velho. Nesse caso, o resultado não vai representar. O Up tem que andar com o carro um pouco mais rápido. O Up. Não, o Up é da hora, mas aqui, mano, esses carros, a raiz é muito forte. O Up tem que andar com o carro um pouco mais rápido. E aí? O Up tem que andar com o carro um pouco mais rápido. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu já andei, é muito, muito divertido, então os carros mais legais. 0.018 a diferença de um bom preparado pra arrancada e o Subaru vir de rua. Sensacional! E aí, raiz ou nutella? O raiz ganha, mas eu... Ah, foda que essa aveirinha é linda, mas eu acho que vou de nutellinha só porque eu gosto. E aí, eu acho que vou de nutrir. E aí, eu acho que vou de nutrir. Olha, esse é cuspir no fogo, só fez tempo de jet, tá 9.5. Eu foquei bem no fogo, bem na hora. Rapaziada, esse aqui, pra quem não sabe, é o Subaru do Costela. Todas essas peças dele aqui são em carbono. Mano, esse carro é um dos Subaru mais rápidos do Brasil. E é um puta carro, velho. Esse carro aqui é muito forte, vocês não tem noção. Vamos ver qual vai ser o tempo dele. E aí, olha, olha, olha. Que é raililos que eles Алексam com. Não! É isso aí, é isso aí. É isso aí. É isso aí. E aí, olha, olha, olha. E aí? E aí, tudo bem? Como é que você tá? Prazer, Rodrigo. Eu fui muito assim. O que você acha pra levar o boiagem ou o polo? Boiagem, óbvio. A extração não foi pro golzinho. Olha lá a barida que esse gol tava soltando, velho. É que não pegou, mas golpou. Se liga o carro que tá aqui. É nada. Nossa, esse aí tá na maldade. Nem encerrando. Tá forte pra caralho, velho. Dá, suma no motor. Tá forte pra caralho, velho. 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 Uh, isso aqui não vai dar não. 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 Uh, isso aqui não vai dar não.